Isto é preciso vocação para ser ama, não é? Acho eu. E mais, sim, porque estamos a lidar com crianças que têm reidade, que fazem as suas birras, e estamos aqui, no caso, eu não sei como é que estas coisas costumam processar, eu nunca fui pai, portanto, não faço a mínima ideia, mas faz-me a impressão que uma criança de um ano, é natural que faça uma birra, porque sai de um ambiente a que está habituado, para um ambiente que lhe é estranho. É colocado lá para ficar um dia inteiro, não é? É natural que faça a sua birra. A escolha de uma ama, de uma creche ou de um jardim de infância para os pais, é sempre algo que lhes deixa à beira de um ataque de nervos, digamos assim. Isto porquê? Porque os pais precisam de ir trabalhar tranquilos e precisam de ter a certeza que a criança fica em segurança. Em regra, esse processo é feito por fases para, de alguma forma, a criança se adaptar àquela nova pessoa. Duas horas, uma hora? Gradualmente, normalmente, o período de adaptação são 15 dias, estou a dizer em regra, depois cada instituição ou cada ama define o melhor em função da criança, mas em regra, aquilo que acontece é que vão gradualmente poucas horas por dia. Eu hoje gostava de falar aqui, eu que estou na fase das dicas, deixar 5 dicas para ajudar os pais a escolherem... Ainda muito pedagógica. Ajudarem a escolher uma ama. Isto porquê? Porque é extremamente difícil. Eu própria, quando foi na altura da minha filha, passei pelo processo e acho que se pudermos aproveitar este espaço para dar algumas dicas, é fundamental. Isto porquê? Porque a mãe começou por dizer das referências, que tinha referências. Sim, que era uma boa ama. Dizer que não nos basta dizer isso. Ou seja, o Manuel diz-me, é uma boa ama. O que é que isso significa? Quando nos disserem isso e que nós estivemos no processo de seleção, perguntar o que é que isso significa. É uma boa a que nível? Para detalharem, darem exemplos concretos. Porque o bom e o mau é sempre uma perceção, são conceitos. É sempre subjetivo também. Dependem de nós e é subjetivo. Por isso, perguntar o que é que isso significa. Depois, o outro aspecto importante é observar, porque as amas e as profissionais preparam o discurso. Da mesma forma que nós nos preparamos para vir aqui, portanto, preparamos todo o discurso. Portanto, observar aquilo que não é dito. Estar atento aos pequenos pormenores. Tens como? Por exemplo, a própria linguagem. Ah, eu adoro crianças. Mas adoro crianças como? E já estou a passar para a terceira dica, que é pedir exemplos concretos. Então, imagino. Olha, o meu filho às vezes faz algumas birras. Eu nem sei como é que é de lidar. Como é que faria? O que é que brinca? O que é que faz em concreto? Olha, e quando ele não quer dormir? Porque às vezes isso acontece lá em casa. Eu sei que ele dormiu. O que é que vai fazer? E como é que vai gerir? Abra-lhe um chá, Max. Estou a brincar. Mas estas coisas são importantes. Não, é claro que é. E como é que vai gerir se outra criança estiver a chamar a sua atenção? E a comida? E se ele não gosta, o que é que vai fazer? E isto parecem, porque os pais não dominam as técnicas de seleção. Não fizeram um curso de recrutamento de seleção para selecionar a melhor ama. Portanto, e por isso estas técnicas, o perguntar, mais do que o dar informação, é o recolher informação para tomar a decisão. A quarta técnica é um bocadinho observar o espaço. Nós entramos lá dentro. Como é que estão as crianças? Portanto, se entrarmos e se as crianças estiverem todas limpinhas, é de estranhar. Porque todos nós sabemos que as crianças não estão limpinhas. Porquê? Porque as crianças, que são crianças, brincam. Brincar é sinónimo de sujidade. Aquilo parece. Nós vamos lá. Eu estava aqui a pensar. Então, se estão limpinhas, está tudo bem, não? Não. Pois. Porque se nós entramos lá dentro e está tudo arrumadinho, parece que prepararam... Está arrumadinho para a visita. Prepararam para a visita. Portanto, nós temos que achar estranho e dizer, então, mas as crianças não sujam, porque na nossa casa, quem tem filhos, os brinquedos estão pela sala. De repente, a casa vira... É um campo de guerra quase. Porque há tudo espalhado e temos que andar sempre a arrumar, não é? Questionar tudo isso. Observar o próprio espaço, que brinquedos é que têm. Observar se há cuidado, por exemplo, nas mesas... Nas arestas. Nas arestas. Se aquele espaço foi preparado para receber crianças. Isso é uma quarta dica. E a última. A reação da criança. Quando nós deixamos a criança, é natural elas chorarem nos primeiros contactos. Mas depois, quando a vamos buscar, como é que a criança reage? Como é que ela no dia seguinte... Exatamente. Quando chega, os pais têm... Às vezes dizem, dá um beijinho. Como é que reage? Agora não se pode dar beijinhos, mas como é que reage? Qual é que é a reação? Porque as crianças espelham aquilo que sentem através do chorar que é, de alguma forma, a reação mais primitiva. Portanto, estar atento àquilo que a criança manifesta. E no dia seguinte pode manifestar-se medo de não querer... Não querer ficar, começar a fazer uma birra. E nós temos que estar atentos, perceber que é natural nos primeiros tempos fazerem isso, mas estar atento a tudo isto. E isto ajuda-nos a tranquilizar-nos enquanto pais e podemos ir trabalhar. Até porque sabemos que há poucas respostas sociais no que diz respeito às creches. Mas acho que foi muito importante isto. Sim. Extremamente importante. Isto é informação. É extremamente válida para os pais para decidirem. Que é mesmo, mesmo muito importante. Eu acho que também era importante... Só um apontamento muito, muito breve. Era importante as pessoas dirigirem-se ao site da Segurança Social e verem o que é que lá está informado. Eu penso que em amasegsocial.pt. Porque nesse site está uma explicação do que é que as pessoas devem fazer e também do que é que as amas precisam para ser amas registadas. Portanto, é fundamental que as amas sejam registadas. Porque elas têm que cumprir uma série de requisitos legais. No que diz respeito ao número de crianças, por exemplo, ao espaço que têm, às condições... Porque pode ser uma ama que não pague impostos. Uma ama particular. Pode ser aqui um negócio... Importa clarificar que nós não estamos a dizer com isto que todas as amas têm comportamentos desadequados. Porque elas assumem uma importância tremenda na vida de muitas famílias que não têm... Mas há milhas famílias que têm filhos nas amas. E que não têm condições, inclusive, para pagar creches. Porque os valores, em regra, são substancialmente diferentes.